Na semana de abertura da Copa do Mundo no Brasil, a Delegação de Futebol da Palestina concedeu uma coletiva na sede do Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo para falar sobre as denúncias contra Israel apresentadas no Congresso da FIFA. O jogador e capitão da seleção da Palestina, Peto Ketlum, falou exclusivamente com o vermelho. Qual a importância de divulgar a causa da Palestina e do futebol? A importância é que é nosso dever. Nós, como palestinos, sentimos a necessidade de dar a conhecer ao mundo qual é a situação real na Palestina, já que muitos medios de comunicação ou quem controla os medios de comunicação, às vezes, impide a divulgação dessas notícias. Por tanto, nós somos embajadores deportivos de nossa causa palestina e vamos exigir que se respeite os direitos que os futbolistas palestinos têm. O que vocês pretendem com esse Congresso da FIFA que vai ser amanhã? Nós esperamos que se respeite os nossos direitos. A nós não nos interessa que os jogadores israelíes tenham problemas depois. Se nos interessa que nossos jogadores dejen de passar por tudo o que passa cotidianamente e que possam ter o direito de desplazamento dentro e fora de Palestina. Que nós podemos convidar a quem queremos fazer partidos amistosos ou sesões de treinamento em Palestina. E que o material que nós ordenamos para esses treinamentos não seja retenido na fronteira, acusado por motivos de segurança, quando são material que vem enviado diretamente desde a FIFA. E também, qual é a importância de vocês terem apoio do Brasil e dos movimentos sociais aqui do país e fazerem esse ato exclusivamente no ano de Copa do Mundo? Para nós, o Brasil, não só este ano, mas sim por sempre, por a importância que tem e o reconhecimento que tem o Brasil a nível mundial no futebol no futebol, que eles nos reconheçam e nos ajudem em nossa causa é muito importante, já que o Brasil representa uma plataforma a nível mundial, não só a Sudamericana, mundial para transmitir os problemas do futebol na Palestina. e se temos o seu apoio, como esperamos que assim seja no dia do Congresso, vai significar um passo muito importante para o desenvolvimento da votação e o desenvolvimento das decisões finais. Muito obrigado, Bet.